Na casa 4.7 a gente encontra finalmente o produto final desse trabalho, a obra em si de que eu falava. No caso aqui é a segunda edição do livro e também os artigos que levaram a esse livro a ser possível. Desde que eu publiquei a primeira edição até a segunda edição, eu passei anos publicando artigos e que eu pude depois compilar e emendar esses artigos todos em alguns capítulos adicionais da obra. Então entro aí como exemplo de fragmentos da obra. Em exemplos que não sejam de um trabalho científico, a gente pode colocar um EP ou umas músicas que um músico grave separadamente, fora do álbum, ou trabalhos que um artista, um fotógrafo, alguém venha fazendo assim para clientes ou simplesmente espontaneamente, mas que possam compor como peças de uma obra maior e no final pode ser consolidada como algum tipo de obra artística também. Então entro aí como sejam de uma obra artística também. Então entro aí como sejam de uma obra artística também. Então entro aí como sejam de uma obra artística também.